As relações finais do candidato doutor Luciano em Valadares. Você pode olhar os carros na rua, olha os carros que estão adesivados em Valadares. Esse pessoal não lembra da gente, só na época de eleição, tão valadarense. Você da periferia, você que acredita, que ficou comigo 42 anos no meu trabalho, eu prestando, ajudando, prestando meu serviço a vocês, eu peço apoio, que eu vou fazer uma administração para vocês. O pessoal está preocupado de aeroporto, porque eles, a doença, tem que pegar o jatim para São Paulo. Nós não, você tem que ir para a fila do regional, você tem que ficar no corredor do regional, você tem que ficar na poliquínica esperando dois anos na cirurgia, um ano no exame. É para esses que eu vou governar. Eu não vou governar para a minoria rica. Conto com vocês, maioria da população de Valadares, que mostrou na eleição que 62% rejeitou esse governo atual. Muito obrigado aos dois candidatos. Está encerrado o debate entre os candidatos à prefeitura de governador Valadares. Obrigado. Obrigado.